Salve, salve galera! Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro. Eu, Carlos Sá, estou aqui na São Paulo, paraquedismo. E tem uma maluca que vai se jogar lá de cima a mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora. E aí, mulher, tudo bem? Está tranquila? Estou. Essa não sabe mentir, né? Fala a verdade. Essa é a mãe? É a tia. É a tia? E aí, tia, não vai não? Não, não. Estou ficando no chão. E você? É que é tia, né? Ele está com doze. Está tranquila ou não está tranquila? Estou tranquila. Como você é mentirosa, né? Tem que ser, né? E quem foi essa ideia maluca aí? Fala para mim. Mas peraí, a tia dá ideia e não vai? Você viu? Está entendendo isso não, tia? Então é o seguinte, vou te dar um conselho. Chegou lá em cima, olha para essa câmera aqui, finge que está gostando para ficar legal na foto, beleza? Manda beijinho, coraçãozinho, o que você quiser. O importante é fingir que está gostando, tá? Agora eu vou mostrar para o pessoal do seu pai que você não está com medo. Coloca a mão assim, deixa eu ver. Meu Deus, mulher. Eu ia fazer isso aqui, tia, nem precisou. Caraca, mulher. Então finge bem, hein? Beleza? Bora lá então? Bora. Essa é a aventura dessa maluca aqui, olha. Vai começar agora. Vai começar agora. Beber, mirror, mirror, my sword and shield of missionaries in a foreign field of some reason I can't explain. I know Saint Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I would go on. E aí, mulher? Vamos botar, vamos botar aqui. E aí, de novo? Bora lá. Vamos botar, mulher. Vamos botar. Olha aí, mulher. Só botar de para a queda. Agora eu fudei. Boa. 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 E aí, mulher. É, já curtiram o passeio, né? Adivinem o visual Aí tá o visual, tá legal? Tá legal Só um pouquinho, né? Então é o seguinte, ó Vendo o visual aí Daqui a pouco a polícia vai te falar o que está Beleza? A próxima vez que a gente puder essa câmera aqui, ó Vamos lá esperando, beleza? Lembra de sorrir, até gostar Beleza? Valeu, valeu, obrigado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá I'm breaking in Shaping up Been checking out On the prison bus This is it The apocalypse Oh, oh, oh I'm waking up I feel it in my bones Enough to make my system flow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Oh, oh, oh I'm radioactive 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh I'm radioactive 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 Raise my flag Dye my clothes It's a revolution, I suppose We're painted red We've been riding out Oh, oh, oh E aí, mulher Conta pra mim Curtiu? Nossa, eu curti muito E aí Parabéns pelo salto Pela coragem Pela escolha da escola Valeu, Brunza Valeu Já faço quem é essa maluca Sai do sofá e venha pra cá São Paulo Paraquedismo Valeu São Paulo Paraquedismo Tá aí a Marcela Fala aí Marcela Como é que tá? Tô bem Quem é que veio soltar com você? Minha prima A ideia foi de quem? Para minha tia Ó, a tia deu ideia E cadê a tia? Subiu Não A tia sumiu Ela vai soltar também ou não? Não Tá Você entendeu o treinamento direitinho? Tá toda amarrada, preparada Eu sou o Brisa Vou levar a Marcela A soltar de paraquedas Na São Paulo Paraquedismo Vamos voar então Marcela Vamos lá 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 Parabéns pessoal, pra gente ser embaixo vai acabar. Valeu! Conta como foi a aventura. Ai, foi muito bom. Curtiu? Curti muito. Foi fácil? Ficou assim até. Toca aqui. Parabéns pelo salto, fui o primeiro dela. Nota 10. Valeu!